Bom dia, meus irmãos e meus irmãs. Este fim da semana nós celebramos o quarto Domingo de Páscoa. E muitas vezes este domingo é chamado o Domingo de Bom Pastor. Porque as leituras oferecem a nós uma reflexão sobre Cristo como o Bom Pastor. E hoje, durante a missa, nós rezamos e cantamos o Salmo 23. E eu queria que nós também, outra vez, ouvir estas palavras do Salmo. Para ajudar-nos, para saber melhor quem é este Bom Pastor. O Senhor é o meu Pastor e meu Pão 12. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinhas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repossantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo, com bastão e com cajado. E eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com ódio, hoje, um giz de minha cabeça. O meu cálice transbora. Felicidade e tudo bem há de subir por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Muitas vezes, quando eu sou chamado para uma casa do inferno, de um querido doente, ou seja chamado para um hospital, para ir ungir um dos nossos infernos, muitas vezes eu uso este Salmo. Porque oferece uma esperança, oferece uma segurança, oferece que Cristo, o Bom Pastor, está sempre com nós. E neste momento que nós estamos vivendo, claro, o que está passando pelo mundo por causa do Coronavirus, é por nós um vale tenebroso, não é? É como uma escuridão. Não podemos sair de casa, nós estamos quase fechados. Mas o que é que o Bom Pastor ensina-nos? Seja que nós estamos passando pelo vale tenebroso, nem um mal eu temerei. Nenhum, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está ao nosso lado, com o bastardo e o pejado, que oferece segurança. O Bom Pastor é o Pastor que dirige os nossos passos, porque as ovelhas muitas vezes estão em muitas direções. não, às vezes não conhecem o caminho. Mas o Bom Pastor derrige os passos, guia a nós. O Bom Pastor oferece proteção às ovelhas, porque as ovelhas, como animais, não sabem bem para fugir quando vêm com o inimigo. não têm pedras grandes para correr do inimigo. Então, é o Bom Pastor que oferece proteção contra o lobo, contra o ladrão. É o Bom Pastor que oferece para proteger aqueles homens. E também, como nós sabemos, um pastor, um bom pastor também, alimenta da comida, da água, para as ovelhas comer e crescer. Então, essa imagem do Pastor também por nós é Cristo, não é? Cristo derrige os passos, porque é a luz que ilumina o caminho, não é? Cristo oferece proteção contra o mal. Quando nós usamos o nome de Cristo, quando nós chamamos aquele nome de Cristo, os poderosos fogem, os demônios fogem. E neste momento, Cristo oferece também proteção a nós. E claro, neste domingo, como nos domingos passados, nós temos um desejo, nós temos fome para comer aquele corpo e sangue de Cristo. Mas, para agora, nós temos um comunhão espiritual. Unimos as nossas almas com a alma de Cristo. E o Bom Pastor continua a alimentar as nossas vidas com essas palavras do Evangelho, com este salmo, com as nossas orações, pobres em nossas casas. Este salmo, o salmo 23 por nós, é sempre um salmo que oferece esperança, segurança em tempos tenebrosos. mas nem um mal eu te amarei, porque o Senhor está do nosso lado. Então, meus irmãos, meus irmãos, continuemos a rezar nas nossas casas, continuamos a esperar no Senhor. E rezamos que, em tempo breve, nós podemos estar juntos de outra vez, na casa do Senhor. e aí e aí e aí